Na tela está o DNA de um agressor que vai ser comparado com outro que foi deixado no corpo de uma vítima. O Banco Genético da Polícia Técnico-Científica de Goiás é como um grande software que contém os resultados de DNAs extraídos de criminosos. Quando eles deixam amostras em mais vítimas, o sistema identifica essa repetição. Todos aqueles vestígios que são relacionados a crimes, tanto crimes sexuais como outros crimes, como homicídios, roubos e etc. Sempre que esses crimes deixam vestígios biológicos e nós conseguimos obter um perfil genético que possa ser associado ao agressor, nós podemos colocar esse perfil genético no banco de perfis genéticos. Podemos também colocar perfis genéticos de condenados por crimes hediondos ou crimes de natureza grave contra a pessoa. Mais de 200 casos já foram esclarecidos com a ajuda do Banco Genético do Laboratório da Polícia Técnico-Científica do Estado. A maioria, crimes sexuais. O último foi o resultado da Operação Predador, que descobriu o autor de roubos e estupros de sete mulheres de Goiânia e senador Canedo. Em todos os casos, foi constatado o mesmo DNA do criminoso em todas as vítimas. O banco conta com quase sete mil perfis genéticos. São DNAs de pessoas condenadas colhidos em vítimas de estupros ou em locais de crimes. Ele é referência nacional, sendo o quarto no país em número de perfis genéticos e o primeiro em coincidência genética. Nós somos um estado de passagem, nós temos muita peregrinação de pessoas de todas as partes do Brasil, que às vezes ficam um tempo aqui em Goiás, mas são de outros estados e acabam cometendo crimes, não só aqui em Goiás, mas também em outros estados. E pelo Banco Nacional de Perfis Genéticos, a gente consegue ligar esses crimes também ocorridos entre estados. Obrigado. 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 Obrigado.